Boa tarde, pessoal. Eu vou continuar a apresentação da semana passada, a construção de um hrgrafo a partir do termo, parte de 2. E aí a gente vai começar fazendo a revisão do que foi falado, e um pouco da discussão sobre a proposição que vai ser provada, que também já foi falado um pouco na outra apresentação. A gente vai dar algumas definições básicas para a prova de fato, e depois a gente vai partir para a prova da proposição propriamente dita. A gente, na semana passada, definiu o que é um s-grafo, que é um multigrafo com label, basicamente. Pode ser direcionado ou não direcionado. A gente falou da álgebra hr, que tem alguns s-grafos básicos, que vão ser as constantes da álgebra, que sendo isso aqui um símbolo do alfabeto, que a linguagem que a álgebra está construída sobre. Temos que só o símbolo A é o grafo com um vértice só e o label A, AL é com um vértice e um loop, AB é uma aresta de dois vértices, cada um com um label AB, e quando você tem com a seta em cima, é quando você está falando de grafos direcionados. A gente falou das operações da álgebra, que você tem a operação de forget, que seja B é um conjunto finito de labels, quando você aplica o forget B em um grafo H, você obtém o grafo H, basicamente o próprio grafo H, só que sem os labels que estavam presentes em B, você apaga eles. se você tem um H, bom, aí tem a outra operação, que é Rename com base em H, que se H é uma permutação finita de símbolos, então você faz Rename em um grafo H, então o grafo resultante vai ser o próprio H, só que com os labels permutados, de acordo com a permutação H. E a terceira operação é a operação binária, que se você tem dois grafos H e K, como nesse exemplo aqui, a composição paralela de H e K, você meio que cola os vértices com o mesmo label, e herda o resto das arestas e vértices, enfim. Então essas são as três operações, da aula de H e K foram explicadas bem detalhadamente na semana passada, e aí que só mais um exemplo aqui, se a gente tem um termo dessa maneira, forget C, A, composição paralela C, tudo isso composição paralela Rename B, troca com A, A, L, composição paralela B, então você vai ter que A, composição paralela com A, C, é assim, aplicando o forget C, C apaga o C, você tem aqui, A, L, composição paralela com A, B, vai te dar esse grafo, aplicando Rename B, troca com A, essa é a permutação, a gente só vai trocar aqui os labels, e no final, aplicar essa composição paralela, a gente cola o A com A aqui, e nos dá esse grafo resultante, que a gente está chamando, que eu vou chamar aqui, e isso vai ser importante para o resto, de valor de T, onde T é um termo, né? Então, beleza. Outra coisa que a gente fez também, na semana passada, foi, foi, meio que, dar exemplo de árvore sintática, trabalhar com árvore sintática, então, dado um termo, a gente pode construir a árvore sintática, de maneira intuitiva, mesmo como, acho que a maioria já deve conhecer, como fazer, árvore sintática, mas a gente explicou um pouquinho, na semana passada, e, e aí a gente também, tem algumas definições, que, por exemplo, se U é um nó da árvore, você pega um nó da árvore, o tipo de U, ele é o tipo, do valor, do grafo resultante, da sua subárvore, certo? E esse tipo, o que significa esse tipo? É nada mais do que, o conjunto dos labels, que vão estar presentes, nesse grafo resultante, dessa subárvore de U, então, se o E5 aqui, nesse caso, a gente vai ter, que os labels presentes no grafo, nesse subgrafo aqui, é A, C, D e E, né? A, C, D e E, então, o tipo desse nó, é justamente A, C, D e E, ok? A gente também definiu a expansão de um termo, e essa parte era a parte mais nova, assim, vamos dizer, que, bom, a expansão de um termo é um S-grafo, que você constrói a partir do termo, e esse S-grafo tem, os vértices dele são os pares ordenados, nó, label, né? Onde, bom, aqui é onde U é um nó, e o A aqui é um label que faz parte do tipo de U, certo? todos os vértices, os vértices desse grafo são todos os pares, onde você tem um nó, e um label que faz parte do tipo desse nó, certo? Por exemplo, aqui a gente teria o nó 5C, mas não teria o nó 5B, por exemplo, certo? Porque B não faz parte desse cara. Aqui dá para ver que o 5B não aparece, como aqui é a expansão de T, ok? As arestas, essa expansão, a gente vai dizer que são os próprios nós, mas aqueles nós que representam arestas básicas, certo? Nesse caso da nossa árvore sintática, todos os nós que são folhas, são de fato arestas, mas poderia ter um nó folha aqui, que fosse, por exemplo, uma instância desse grafo básico, que é só um vértice, né? Então ele não entraria como aresta da nossa expansão, mas todo nó que representa uma aresta, vai ter aqui uma aresta na expansão, né? E essa aresta liga a quem? Liga exatamente dois pares onde a primeira coordenada é o nó da aresta, correto? Então, se tem uma aresta 4 aqui, ela liga 4B com 4A, assim, e se essa aresta é AB, então ela vai ligar duas coisas com a segunda coordenada A e B. Então, por exemplo, se U é a aresta AB, então essa aresta U na expansão vai ligar o A com o B. Esses caras vão estar lá com certeza, porque U é uma instância de AB, o tipo de U inclui A e B, então esses caras vão estar lá como vértices na expansão. A última coisa para definir a expansão final é você dar os labels, né? Bom, a única diferença aqui agora é que os labels você vai colocar na raiz, certo? Como posso dizer, nos pares aqui, onde a primeira coordenada é o nó raiz. Isso você vai botar os labels que fazem parte do tipo do nó raiz também. Então, sempre vai ter esses vértices, certo? Então, isso aqui é a expansão de T, por exemplo. A gente também falou da relação R e T nos vértices da expansão de T. Então, a gente define uma relação nesses vértices, que ela é a seguinte. Bom, os vértices são pares, né? Então, a partir desse momento eu vou me referir aos vértices como pares, somente. Dois pares estão relacionados, o A e o WB. Se somente se U é o pai de W, e esse A do U, ele é B, se U é uma instância de FORGET ou composição paralela, ou esse A é H de B, se U é um rename H, certo? Então, o A vai estar relacionado com o WB se essa condição for satisfeita. Somente se essa condição for satisfeita. E aí, a gente define a relação essa relação aqui de T, que é a relação de equivalência gerada por RT. Então, eu vou gastar um tempinho aqui para dar uma ideia dessa geração, dessa relação aqui, porque isso vai ser importante para a nossa prova. Mas, por exemplo, se você tinha o vértice 1B vai estar relacionado com 2B, então, meio que, quando você gera a relação de equivalência, você vai ter que... bom, 1B está relacionado com 2B. A relação de equivalência, você precisa gerar as reflexividades, então, 2B vai estar relacionado com 2B, 1B vai estar relacionado com 1B. As simetrias, então, 2B, a partir desse momento, vai ser equivalente a 1B, porque 1B estava relacionado com 2B. e também você vai expandir também para a transitividade. Então, por exemplo, 1B está relacionado com 2B e 2B está relacionado com 3B. Então, 3B vai estar relacionado com 1B, vai ser equivalente a 1B. E aí, você meio que, se você for ver, isso vai se expandindo, descendo na árvore. Então, você tem 1B relacionado com 2B, relacionado com 3B. Isso vai para o 4B também. E aí, para aqui, porque aqui você não tem... 3 não está relacionado com 5, então, essa transitividade não continua. Então, você vai meio que ter uma classe de equivalência que vai englobar 4B, 3B, 2B, 1B, vai englobar também 10B, vai englobar também 11B, vai englobar 12B, porque você está descendo nessa árvore e precisa ter essa relação de que a segunda coordenada é a mesma para esse tipo de instância. e, nesse caso, não precisa ser a mesma, mas precisa ser o H do cara. Então, o 13A também vai estar dentro dessa classe de equivalência toda, porque B é H de A, já que aqui está um pouco pequeno, mas aqui é o rename A troca com B. Correto? Certo. A gente também falou de quociente, grafo quociente. Então, se G é um S-grafo e esse símbolo é uma relação de equivalência nos vértices de G, onde cada classe vai ter, no máximo, um vértice rotulado, você não vai poder ter dois vértices rotulados na mesma classe, então a gente pode obter o grafo quociente com relação a essa classe de equivalência, com essa relação de equivalência. Então, aqui só um exemplo. Você tem um G aqui, as classes de equivalência estão circuladas com cores respectivas aqui, e aí o grafo quociente você colapsa esses vértices em um só e você herda todas as arestas, né? E quando você tinha uma aresta relacionando dois vértices da mesma classe, aqui no quociente ele vai estar ligando ao mesmo vértice, né? Que é a classe inteira. Bom, e quando você tinha uma aresta ligando dois vértices de classes diferentes, você vai herdar essa aresta ligando essas duas classes diferentes. o label, certamente, da maneira mais intuitiva vai ser como só tem um cara com o label, esse label vai ser o label do do vértice como um todo, né? Que é a classe inteira. Os que não tem label não vão ter label. Ok. Isso tudo são as ferramentas necessárias para a gente mostrar o que a parte final da apresentação da semana passada que eu dei um exemplo bem grande passo a passo mas não provei que é o seguinte se você tem um termo dado um termo T a gente consegue obter o valor de T ou seja, o grafo resultante desse T com informação puramente sintática e com outras propriedades interessantes não vem ao caso aqui já falei um pouquinho na semana passada mas o mais importante é que é com informação puramente sintática que é somente com símbolos de T e como é que a gente faz esse processo esse procedimento dado um termo a gente obtém a expansão desse termo a gente estabelece estabelece a relação de equivalência T que é aquela geração é aquela relação que é gerada por RT que a gente estava explicando ali e depois a gente faz o quociente da expansão de T com relação a relação de equivalência que a gente estabeleceu aqui o que a gente quer provar hoje é justamente que de fato quando você faz esse processo você obtém esse cara no final esse cara vai ser isomorfo a o valor do T inicial todo esse processo ele depende ele não depende de informação semântica ele não depende de construir os grafos resultantes em cada operação aqui esse processo depende apenas de você olhar a árvore sintática e estabelecer e fazer processos de acordo com essa árvore sintática isso só depende de informação sintática esse cara aqui dá pra ver claramente que é isomorfo a esse cara aqui de cima mas a gente vai provar que isso é verdade tá faltando uma relação nesse 3 tá faltando uma aresta nesse 3 tá faltando uma aresta com certeza o procedimento vai levar vai criar essa aresta eu esqueci de botar mas enfim então a gente vai provar que isso que isso de fato é equivalente a equivalente não a isomorfa ao valor de T então a proposição é justamente essa dado um termo T a expansão de T cocentada por essa relação de equivalência de T é isomorfa a o valor de T bom e pra fazer isso a gente vai precisar fazer umas definições básicas que vão ajudar a gente a fazer umas provas por indução e primeiro a gente vai definir o que é a expansão de T restrita a U onde U é um nó da árvore sintática tá dado um nó U da árvore sintática de T a expansão de T restrita a U é o grafo é o próprio grafo expansão de T porém restrito aos vértices WA onde W é descendente ou igual a U certo na árvore sintática então você tem lá que essa expansão restrita você vai selecionar os vértices somente os vértices que onde a primeira coordenada representa um nó que é descendente de U ou igual a U pra facilitar os vértices da expansão de T restrita a U a gente vai chamar também só de VU pra facilitar a escrita aí e as arestas também de EU não deixei claro que exatamente como que funcionam as arestas mas ah não tá aqui escrito e as arestas eu vou considerar somente as arestas que são descendentes de U como as arestas são os próprios nós a gente só pega aquelas arestas que são descendentes de U ou igual a U então por exemplo se a gente tem um pra U igual a 10 aqui qual seria a expansão de T aqui a expansão de T que a gente já tem mas qual é a expansão de T restrita a U então a gente vai selecionar só os vértices que estão abaixo de 10 eu vou voltar um slide porque a árvore sintática tá no outro slide então os vértices abaixo de 10 são só o 11 12 13 e o próprio 10 na subárvore aqui então vamos voltar lá 10, 11, 12, 13 né então a expansão de T restrita a 10 vai ser somente esses vértices opa somente esses vértices e esses vértices certo e esse aqui na verdade as arestas vão ser essa aresta essa aresta e só vamos apagar isso aqui e como a gente importa os labels como é que vai ficar a questão dos labels deixa eu só circular tudo que faz parte do grafo aqui beleza bom da mesma maneira que a gente determinou os labels da expansão de T só que que era olhando a raiz só que agora como a nossa raiz é o próprio U a gente está pensando na subárvore do U então você vai colocar os labels que estão presentes no tipo de U nos vértices onde U aparece como primeira coordenada então aqui esses labels não vão existir D e E porque o que a gente vai fazer é dar o label B para o 10B e o C para o 10C certo então se a gente fosse dizer qual é a expansão de T restrito a 10 seria tudo isso que eu circulei aqui beleza isso a gente pode fazer com qualquer nó correto perceba que se a gente fizer isso com a raiz com o U igual a 1 nesse caso a gente vai estar construindo a própria expansão de T também além da expansão restrita a U a gente também vai falar da relação restrita a U dado um nó U a gente define RT U com uma relação com uma relação RT restrita a somente os vértices da expansão de U então se a gente estava falando da relação RT lá na árvore sintática a gente só está vendo agora a subárvore do 10 no caso aqui e a gente constrói essa relação aqui da mesma forma de antes isso aqui vai ser a relação de equivalência essa relação T U é a relação de equivalência gerada por RT U então se você for ver a gente fazendo a mesma coisa basicamente só que restrito a subárvore de U e aí vem a proposição a proposição é que para todo o termo T a gente tem que a expansão de T cossentada pela relação de equivalência T é isomorfa ao valor de T mas para isso a gente vai fazer duas afirmações com essas duas afirmações a gente pode fazer a prova final na verdade a afirmação 2 já aprova trivialmente a proposição toda mas vamos chegar lá primeiro a afirmação 1 a afirmação 1 é o seguinte se eu tenho dois pares que são equivalentes por TU onde a primeira coordenada é o U nos dois então com certeza eles vão ser na verdade o mesmo par ou seja se o A é equivalente a UB então A igual a B então para provar essa afirmação a gente tem que fazer uma observação que é sobre essa questão de uma relação que é gerada uma relação de equivalência que é gerada por uma outra relação R qualquer se você tem aqui que esse símbolo é uma relação de equivalência gerada por R se X é equivalente a Y isso é para qualquer conjunto então um desses casos vai acontecer bom ou esse par já estava na relação ou seja o X já estava relacionado com Y então você não precisou criar um novo par ele já estava lá ou ele foi gerado por simetria e aí isso implica em dizer que o Y estava relacionado com o X ou ele foi gerado por reflexividade isso quer dizer que o X era igual ao Y ou ele foi gerado por transitividade a transitividade significa dizer que vai existir um Z diferente de XY eu não coloquei aqui diferente de XY mas todo momento que eu estiver me referindo a esse caso 4 é o Z diferente de XY tem que existir um Z diferente de XY tal que o X é equivalente a Z e o Z está relacionado com Y ou o X está relacionado com Z e o Z equivalente a Y a gente sabe que a fórmula para equivalência ou para transitividade usa somente a equivalência mas aqui como a gente está gerando essa equivalência a partir de uma relação anterior R em algum ponto meio que essa transitividade vai se encontrar com o cara que está relacionado por R com um dos dois ou com X ou com Y correto? dito isso dado isso aqui a gente vai analisar o seguinte a gente vai fazer indução em U para provar essa afirmação U a afirmação 1 certo? indução na árvore então a gente começa supondo que é folha prova para folha depois a gente supõe válido para os descendentes e a gente prova que isso implica que para o cara também é válido a afirmação certo? então vamos lá supõe que o A é equivalente ao B e aí na base a gente supõe que U é folha bom a gente vai analisar todos esses casos aqui mas vamos lá o caso 1 não pode acontecer porque lá na definição de R de RTU a gente tinha que para que o A esteja relacionado com o UB então esse cara tem que ser pai desse além da outra condição mas a primeira condição é que esse tem que ser pai desse bom U não é pai de U com certeza então caso 1 não rola caso 2 o B teria que estar relacionado com o A e também deveria isso implica em dizer que U é pai de U também então o caso 2 não entra o caso 4A eu teria que dizer que o B o B o B não que existe um para o caso 4A eu teria que dizer que existe um cara diferente desses dois no qual ou esse cara está relacionado com o B ou ele está relacionado ou o A está relacionado com esse cara bom por que que o 4A não acontece por que que esse caso A não acontece porque a relação T U restrita T U é somente na subárvore de U e a subárvore de U é só isso é só U lá porque ele é folha então certamente é ele não tem pai então não poderia ter um cara diferente aqui que fosse pai de U então 4A não acontece o 4B não acontece porque U teria que ser pai de alguém mas U é folha então U não é pai de ninguém então o caso 4B não acontece o único caso que sobra é o caso 3 isso vai implicar que U que o A é igual a UB isso implica que A é igual a B beleza até aí tudo bem espero que que sim que tenha ficado claro por caso base a gente já provou agora a gente supõe que U não é folha a gente está aqui na afirmação 1 provando a afirmação 1 a gente supõe que U não é folha e que a afirmação 1 é válida para todo W descendente de U então a gente está numa situação dessa aqui você tem U e é válido para todo descendente de U bom o caso 1 a gente vai voltar para esses casos de cá então vamos analisar supondo que o A está equivalente a o B bom se cair no caso 1 a gente vai ter a mesma coisa U não pode ser pai de U se cair no caso 2 U também não pode ser pai de U então a gente já elimina esses casos vou ficar aqui o caso 3 se cair no caso 3 então está aprovado certo? porque o A igual a o B então A igual a B então nos resta o caso 4 o caso 4 nos diz que existe um WC ou seja é o nosso Z aqui no caso tal que uma dessas duas coisas acontece bom o caso A não vai acontecer já que U é a raiz da nossa subárvore e essa relação é a relação restrita a U então nessa relação a gente não tem nenhum W que está relacionado com U porque não tem nenhum W pai de U nessa subárvore então essa primeira condição não acontece então a gente só pode só resta agora a gente analisar a situação B e na situação B a gente tem o seguinte o A está relacionado com esse WC e esse WC é equivalente a esse UB se o A está relacionado com WC então a gente sabe que U é pai de W a gente tem isso daqui agora vamos analisar essa relação e aí a gente vai fazer a mesma coisa analisando os casos mas para essa relação aqui para essa relação caso 1 não acontece porque W não pode ser pai de U já que U é pai de W então isso aqui não rola o caso 3 seria gerado por reflexividade isso implicaria em dizer que WC é igual a UB e a gente já sabe que U é um vértice é um vértice não é um nó diferente de W então isso aqui também não acontece no caso 3 então a reflexividade não é mas pode ser por simetria por simetria significaria dizer que U só um minuto significaria dizer que U que U que U está relacionado com WC certo bom isso implica ele dizer que U é pai de W tudo bem ele é pai de W mas se U é uma instância aí a gente vai analisar agora a operação que esse nó U representa se U for uma instância de forget B ou de composição paralela então a gente já lembra que para essas duas coisas estarem relacionadas então B tem que ser igual a C então a gente tem que B é igual a C mas olhando aqui para trás a gente tem isso aqui que é verdade isso só é verdade quando A é igual a C porque U é uma instância de um desses dois e A é igual a C obviamente isso implica que A é igual a B massa agora se eu for uma instância de rename H acontece uma uma coisa extremamente semelhante o que a gente tem é que H de C vai ser igual a B só que essa relação também aconteceu antes então H de C também é igual a A isso implica que A é igual a B massa caso 2 provado então agora a gente vai analisar essa relação caso ela entre na transitividade do caso 4 então o que a gente tem a gente tem que o A está relacionado com o WC certo vamos voltar um pouquinho só é por causa disso daqui o A está relacionado com o WC vou avançar agora a gente tem que WC é equivalente ao B e a gente está no caso 4 no caso 4 para analisar essa equivalência certo então se essa equivalência acontece por transitividade que é o caso 4 então existe um VD um outro par tal que uma dessas duas coisas acontece correto? porém a gente já sabe que U é par de W então isso daqui não pode acontecer porque mais uma vez tem que existir um cara diferente certo então esse vai cair nesse caso de cá correto? se U foi uma instância de de forget então ele tem somente um filho e a gente tem que U está relacionado com o B está relacionado com VD e o B o A está relacionado com WC mas então V é igual a W porque o é par de V e o é par de W mas é uma instância de forget então ele tem somente um filho então V é igual a W dessa forma a gente tem já que A ali em cima é igual a C mas por causa disso daqui a gente tem que B é igual a D mas por hipótese de indução e por causa disso como V é igual a W a hipótese de indução dizia que se dois caras são equivalentes com a primeira coordenada igual então D tem que ser igual a C então D igual a C que é igual a A e bom vou botar assim B igual a D que é igual a C que é igual a A então B igual a A se U é uma instância de rename H a gente argumenta analogamente com essa ideia toda e a gente vai chegar aqui D igual a C por causa da hipótese de indução V e W são iguais H de C é igual a A e por aqui não por causa dessa relação aqui a gente sabe que H de D é igual a B mas isso implica que H de C porque C é igual a D é igual a A e isso implica que A é igual a B ok se U é uma instância de composição paralela então a gente tem uma situação desse tipo certo porque se bom se V for igual a W já está aprovado certo porque é por uma argumentação análoga que a gente fez aqui é do forget B porque você teria que não pode ser igual a W não pode ser igual a W a composição paralela necessariamente tem dois filhos é mas meio que se a gente como posso dizer essa relação ainda poderia acontecer entendeu tipo se eu botar no W aqui isso daqui poderia acontecer não com a relação R não pode acontecer poderia acontecer assim poderia acontecer e aí teria um outro filho qualquer aqui ia ser uma situação desse tipo não é assim ia ter uma situação desse tipo e aí você teria que B igual a D e A igual a C só que por hipótese de indução W e V são iguais então você teria que D é igual a C ou seja A seria igual a B você poderia ter uma situação desse tipo o U teria dois filhos necessariamente mas um deles é o V que é o W e o outro seria outro qualquer mas esse caso é trivial então a gente vamos supor que V é diferente de W se V é diferente de W aqui cabe um pouco da ideia lá da da árvore sintática de como dessa questão da expansão da relação para uma relação de equivalência a única maneira que V D e W C podem ser equivalentes aqui é por transitividade bom dá para verificar isso porque V é diferente de W não é para simetria nem pela relação porque não é PIA enfim é só por transitividade acontece que B é igual a D certo por causa disso daqui A é igual a C e o único nó intermediário vamos dizer assim entre V e B é o U então essa transitividade só pode ter sido proveniente de um vértice com U na primeira coordenada que quando a gente faz a expansão a geração dessa relação dessa relação de equivalência você acho que a maneira de entender melhor é com aquele esquema que a gente estava fazendo para achar as classes de equivalência olhando para a árvore sintática você percebe que dois dois pares eles só vão ser equivalentes por transitividade se você é bom em árvores em sub-árvores diferentes porque esse cara está aqui esse cara está aqui eles só vão ser por transitividades pelo ancestral em comum é como se fosse essa ideia mas como é instância de composição paralela a relação vai se estender somente para pares com o mesmo label certo? então se você estende essa relação você gera gera classes de equivalência gera a relação de equivalência com base na relação nessa relação e nessa relação bom eu só vou estar gerando pares pela definição de R eu só vou estar gerando novos pares relacionados que tem o mesmo label porque pela definição de R o U vai estar relacionado com o W um par está relacionado com o outro se esses dois caras forem iguais então isso vai implicar em dizer que o A é igual a B ok? pode ser essa parte pode ficar um pouco confusa mas espero que que dê para entender a ideia geral que era que essa transitividade ela precisa ser feita por um nó intermediário e como esse nó intermediário é único é o U e ele só gera novos pares no caso aqui VD e WC você só gera essas equivalências quando os caras tem labels iguais eles são de filhos diretos de U então A igual a B bom então está aprovada a afirmação a gente abriu todos os casos aqui e e a gente provou que que se dois pares tem a mesma primeira coordenada e são equivalentes então vão ter a segunda coordenada igual também e por que que isso vai ser importante isso vai ser importante para a nossa afirmação 2 lembra que para fazer o quociente não só para a afirmação 2 mas a proposição inteira também que você precisa fazer um quociente aqui mas para fazer um quociente quando a gente está tratando de um S grafo você precisa ter aquela condição de que tenha no máximo um vértice rotulado por classe de equivalência e isso a gente não tinta então mas eu vou voltar aqui mas a afirmação 1 nos garante isso porque se você tem dois vértices por que isso porque na nossa árvore na nossa expansão desculpa na expansão de T restrito a U os vértices que são rotulados são exatamente os pares onde tem U na primeira coordenada então isso implica em dizer que essa operação aqui está bem definida porque quando você faz essa expansão de T restrito a U os vértices que vão ser rotulados vão ser aqueles vértices que tem U na primeira coordenada e a afirmação 1 nos garante que cada um deles vai estar em classes diferentes porque se dois deles com primeira coordenada são equivalentes na verdade é o mesmo então cada um deles vão ter classes diferentes e isso implica dizer que essa operação vai estar bem definida e aí a gente pode fazer a afirmação 2 que é dizer que quando você faz a expansão de T restrito a U e cosenta pela classe pela relação de equivalência lá T ela esse cara é resultante vai ser isomorfo ao valor de T somente a subárvore de U é isso que significa isso você pegar o subtermo U no termo T bom olha só essa afirmação 2 se você for observar ela já prova a proposição 1 porque a gente pode fazer U sendo a raiz da árvore e aí dizer isso é a mesma coisa de dizer isso certo e para provar a afirmação 2 a gente também vai fazer a indução em U e a gente vai começar pela base se U é uma folha então aí a gente vai em cada caso de instância de U se U for uma folha então quer dizer que se U for uma instância de A do símbolo lá então os vértices dessa expansão na verdade vai ser o próprio somente o UA porque os vértices da expansão de restrita a U são aqueles vértices da expansão de T só que você pega somente o U U é folha vamos botar aqui assim só pega a subárvore de U então você só está pegando o do próprio U mas como você está pegando só o do próprio U e o U é uma instância desse cara bom o tipo dele só tem A então só vai ter um vértice só vai ter um par gerado por esse por essa folha então a gente vai ter que VU é só um vértice que é o A bom não vai ter nenhuma aresta porque você tem que pegar todos os os porque relembrando a definição de EU que é as arestas da expansão de T restrita a U você vai pegar todas as arestas que são arestas na expansão de T mas olhando só para a subárvore de U como isso aqui não é nenhuma aresta já que U é uma instância de A então essas arestas vão estar vazias então a expansão de T restrita a U é esse cara se a gente fizer o quociente por T U você só tem uma classe de equivalência então vai ser esse próprio grafo na verdade você vai ter isso aqui que é uma classe de equivalência e essa classe de equivalência definitivamente é isomorfa ao valor de A que é o valor de U que é o valor de T do subtermo U de T esse grafo é isomorfa é isso aqui aí a gente vai analogamente falar as mesmas coisas se U é uma instância de AL então vai ter um vértice só também gerado e nesse caso a gente vai também ter uma aresta nessa expansão de T restrita a U porque o U é a instância de uma aresta e vai ser a própria aresta U só que essa aresta U vai estar ligando é um loop então ela está ligando o A no próprio U A e a expansão de T restrita U vai ser esse cara se a gente fizer o quociente também só vai ter uma classe de equivalência então e isso aqui com certeza isomorfa é o valor de AL se U é uma instância de AB ou seja se U é uma aresta que vai de um vértice A a um vértice B a gente vai ter agora os vértices que são provenientes do U são exatamente o A e o B então os vértices da expansão de T restrita U vão ser só o A e o B a aresta vai ser U e essa aresta vai estar ligando o A com o U B porque lembrando que U é a instância de AB então é A para B os casos básicos estão claros eu acho que não precisa gastar tanto tempo neles pode avançar tudo bem tranquilo bom se U então vamos para o passo se U não é folha então suponso que U não é folha e que a afirmação vai ser válida para todo descendente de U então a gente vai ver cada caso também se U não é folha então ele é uma instância de alguma das operações se U é uma instância de FORGET seja W o filho de U então você tem uma situação aqui os vértices dessa expansão de T restrita U vão ser exatamente por definição lá são os vértices que estavam na expansão anterior mas restrita apenas a subárvore de U e isso é exatamente os vértices da subárvore de W com os novos que eu estou colocando e esses novos que eu estou colocando são exatamente os pares onde tem a primeira coordenada U e a segunda coordenada um label que faz parte do tipo de U então o VU aqui é o próprio VW unido a esses novos caras que eu estou colocando as arestas da expansão de T restrita U são as mesmas arestas da expansão de T restrita W porque aqui eu não estou colocando nenhuma aresta nova as arestas são só as folhas tanto essa subárvore quanto essa subárvore tem as mesmas folhas outra coisa interessante de se observar é que o tipo dessa expansão de T restrita da U ou seja os labels que vão estar presentes nesse grafo resultante são exatamente os labels que são do grafo resultante da subárvore de U pela definição lá e esses tipos de U esses labels de U são exatamente os labels de W tirando B tirando os labels de B porque U é uma instância de FORGET e esse conjunto está contido nesse no tipo de W o que que significa dizer que então é o tipo de U está contido no tipo de W ou seja para cada UA que eu estou adicionando nessa expansão vou chamar de adicionando aqui porque só está unindo para cada UA que eu estou adicionando nessa expansão existe um WA em VW como U é uma instância de FORGET a gente vai ter que UA vai estar relacionado com o WA já que A é igual a A aqui e U é pai de W ou seja o que está acontecendo aqui esses caras que eu estou adicionando eles não estão criando novas classes de equivalência porque esse UA tem um correspondente lá que é equivalente WA e bom isso envolve também o resto dos caras que são equivalentes tem outros caras aqui mas eu vou circular só os dois para ficar visível o A é equivalente a WA o B é equivalente a WB o C é equivalente a WC e assim por diante tudo que tiver no tipo de U vai ter algum cara no tipo de W que eu posso dizer que é equivalente e eu não estou adicionando novas classes de equivalência então a expansão de T restrita a U é algo desse tipo e o que vai acontecer é que na expansão de T restrita a W a gente tinha que os labels A, B, C estava no W porque o W era a raiz e agora eu só estou jogando esses labels para o U e quando eu fizer o quociente como não cria novas classes de equivalência e esses labels vão estar exatamente eles antes estavam em um cara que estava na mesma classe de equivalência e agora está indo para um cara que está na mesma classe de equivalência o label continua na mesma classe de equivalência você não está gerando novas classes e os labels continuam as mesmas classes de equivalência dessa forma a única coisa que está acontecendo quando as arestas também são as mesmas se as arestas eram as mesmas elas estavam aqui elas estão ligando as mesmas classes de equivalência também ou seja a única diferença que eu tenho do VW coscentado e o VU coscentado ou melhor da expansão de U e a expansão de W coscentado é que na expansão de U não vão ter os labels que fazem parte de B isso implica em dizer que a expansão de T restrita a U coscentada ela é isomorfa ao forget B da expansão de T restrita a W coscentado pela relação lá em W mas por hipótese de indução esse cara é isomorfo ao valor então vou dizer que isso aqui forget B vou botar um B aqui por hipótese de indução esse cara é isomorfo ao valor de W do subtermo W e esse cara é exatamente o valor do U certo? porque você está exatamente aplicar o grafo resultante da subárvore U é justamente aplicando no grafo resultante do W aplicando forget ou seja a gente conclui que a expansão coscentada ela é isomorfa ao valor de T U e agora a gente vai para o caso onde U é uma instância de UNMH é muito semelhante então vou ser um pouco mais rápido o V de U também vai ser só o VW colocando novos versos as arestas vão ser as mesmas e aqui a gente tem uma pequena diferença que é o seguinte não é que vai estar contido mas com certeza o o tipo de U que é o tipo da expansão lá ele é justamente a imagem de H aplicado no tipo de W e isso acontece porque U é uma instância de UNMH ou seja isso daqui quer dizer o que? que para cada UC que eu estou adicionando cada UC é tal que C é H de algum A lá no tipo de W e mais uma vez eu vou ter que o C está relacionado com W A porque C é igual a H de A e mais uma vez eu não estou adicionando novas classes de equivalência então vai ter algo desse tipo aqui você tem o H de A e aí você vai ter essa classe de equivalência essa classe de equivalência e nesse caso você não está nem esquecendo as classes de equivalência você está vamos dizer assim isso aqui vai estar na mesma classe de equivalência e agora o label disso vai ser H de A você não está passando um label de lá para cá mas você está passando o permutado da mesma maneira a gente vai ter semelhante que isso aqui vai ser esomófono ao Rename H então a expansão do do W a diferença da expansão do W para a expansão do U é somente que eu estou trocando os labels que é exatamente o que a a operação Rename H faz ou seja isso aqui expansão do T restrito a W concentrado por T W que é isomorfo por hipótese de dedução ao valor ao valor de T W que é igual ao valor de T U beleza mesma mesma ideia aqui só um exemplo desse caso você tem lá a expansão de T restrito a W tem uns caras desse tipo aí você faz o quociente e dá isso você tem a expansão de T restrito a U você só vai ter um cara B aqui porque nesse caso o tipo de U era só o B então você só está adicionando um novo vértice B que vai fazer parte dessa classe de equivalência aqui e certamente esse cara aqui é isomorfo ao você vê aqui que o quociente na verdade é só aplicar o forget beleza e aí a gente chega no último caso que é um pouco mais complicado que é o seguinte que é quando U é uma instância de uma composição paralela então sejam W1 e W2 os filhos de U o que a gente vai ter a gente vai ter que os vértices que vão estar presentes na expansão de T restrito a U eles vão ser os vértices na expansão de T restrito a W1 unidos aos vértices da expansão de T restrito a W2 unidos a uns vértices novos que eu estou colocando cada um relacionado a um um label presente no tipo de U as arestas vão ser a união das arestas também certo? quando você faz essa expansão você não está adicionando novas arestas pelos mesmos motivos que a gente falou antes e o tipo de U é o tipo de W1 unido o tipo de W2 porque ele é uma composição paralela e aí é que entra uma uma observação mais relevante aqui que não precisou muito na outra não precisou nos outros casos que é o seguinte se eu pegar dois pares um na expansão de W1 e outro na expansão de W2 onde essa primeira coordenada não é nem o W1 nem o W2 ou seja V1 é diferente de W1 e V2 a gente vai ter uma situação desse tipo aqui se eu tenho um por que porque se eu estou pegando um cara onde esse V1 está na expansão de W1 mas é diferente ele tem que estar abaixo tem que ser descendente então você vai ter uma situação desse tipo você tem U com dois filhos W1 e W2 e você tem V1 e V2 aqui em subárvores diferentes e se eu tiver um um V1 que está relacionado com V2 seja por qualquer label aqui então vai existir algum B no tipo de U onde eu tenho que W1 B vai estar relacionado bom primeiro W1 B vai existir porque bom vou deixar mais claro isso aqui com certeza vai existir um B tal que W1 B é equivalente a U B que é equivalente a W2 B o que isso quer dizer o que isso quero dizer aqui quero dizer que se você pega se caras de subárvores diferentes fossem equivalentes aqui eu teria na verdade que ter toda essa classe de equivalência aqui certo porque como eu tinha falado anteriormente esses dois caras só podem ser gerados a equivalência deles só pode ter sido por transitividade e essa transitividade tem que passar pela ancestral em comum se passa pela ancestral em comum passa por W1 e passa por W2 e esse argumento sustenta a ideia de que mais uma vez eu não estou adicionando nenhuma classe de equivalência nova porque quando eu tenho a expansão de T restrito a U eu tenho por exemplo alguns vão ser vão estar nas classes do W1 por exemplo o A aí você tem o W1A alguns vão estar na classe do W2 e alguns por exemplo se eu tivesse W2E aqui eu ia ter como o tipo de U é a união desses dois tipos eu ia ter um UE e aí você teria uma classe grandona aqui esse argumento é para sustentar a ideia de que esses são os únicos casos que acontecem ou eu estou botando um vértice que tem uma classe de equivalência aqui ou eu estou botando um vértice que tem uma classe de equivalência aqui ou eu estou botando um vértice que tem uma classe de equivalência que pega os dois lados ou seja nenhum vértice que eu estou botando novo vai gerar uma classe de equivalência que já não existia vamos dizer assim e aí a gente pode argumentar da mesma forma tá só para fechar a gente onde tinha os labels A B E aqui C D E a gente vai ter A B C D E a gente pode argumentar da mesma forma que a diferença das duas expansões vai ser justamente que é uma composição paralela das outras duas né então se a gente tem a expansão de T restrita U cossentada aqui isso vai ser isomorfo a a expansão de T restrita U de T restrita W1 composição paralela com a expansão de T restrita W2 e a gente por hipótese de redução a mesma coisa e a gente conclui o que a gente concluiu antes eu acho que esse último é mais interessante ter o exemplo porque fica mais fácil de ver por exemplo você tem isso daqui a expansão de T restrita W1 você tem aqui os caras lá e as classes de equivalência deles aí você tem por exemplo a expansão de T restrita W2 com suas classes de equivalência e a gente tem por hipótese que U é uma composição paralela o tipo de W1 vai ser ABC o tipo de W2 vai ser BC então quer dizer que o tipo de U vai ser ABC e aí quando você fizer a expansão de T restrita U vai ter somente você só vai adicionar o A o UB e o UC e cada um já vai ter uma classe de equivalência relacionada a ele e a expansão de T restrita U vai ser justamente a união desses vértices todos bom quando você faz o quociente aqui dá isso aqui quando você faz o quociente no W2 dá isso daqui quando você faz o quociente no U dá isso daqui e certamente esse cara é a composição paralela desses dois então finalmente em todo caso a gente vai ter que a expansão de T restrita U coscentada é isomorfo o valor do subtermo U e fazendo U igual a raiz a gente vai ter que a expansão de T coscentada vai ser isomorfa ao valor de T e a gente prova a proposição que era para provar ficou alguma dúvida alguma do subtermo do subtermo Obrigado.